por causa de vocês. Eu acho, eu tenho certeza, nós conquistamos títulos para satisfazer vocês. Então, o trabalho vai ser sempre esse. Mas, pessoal, vocês precisam me ajudar também, entendeu? Entender a presidente, entender que nós temos que ser responsáveis, entender e lembrar que nós fomos campeões da Libertadores em 2021? Por duas vezes. Nós estamos disputando dois títulos mundiais. Disputamos em janeiro e estamos disputando agora novamente, sabe? Então, eu sei que o torcedor do Palmeiras é muito exigente, eu também sou, e eu acho que tem que ser, porque é com a cobrança, entendeu? Que as pessoas se mexem. Não adianta, ninguém tem que ficar em zona de conforto. Aliás, eu nunca estou. Gosto que vocês se manifestem, gosto que vocês cobrem, entendeu? Mas também gostaria muito que vocês entendessem que a presidente, ela tem um limite. Eu não vou quebrar o Palmeiras. O Palmeiras vai investir com responsabilidade, sempre.